Capel Vambora, disputa final, meu povo é um apaixonado Agora que o filho chora e a mãe não vê, se vê, não pode fazer nada O cavalo é um cavalo importado do Uruguai Cavalo é um cordobês, um cavalo violento, uma máquina pesada Abriu, abriu a porteira, isso que o povo quer ver, sensacional Colosso é cordobês, suba uma do grosete de novo Pegou na roseta por aqui, de novo por ali é o cordobês É o cordobês, um importado do Uruguai Simbora, meu povo, uma apaixonada festa prossegue Vem o grande cavaleiro Osmar Augusto dos Santos É o filho da dona Maria Helena do seu Flávio Augusto Vai decorando um cavalo violento, uma máquina pesada Cavalo Balu, cavalo Balu, uma raça em inglês, quarto de milha É cavalo que deu campeão em caixa, marmocoque, tararé Cavalo do tropeiro do menino de fatura Embora Flávio Augusto, quem tem confiança não é Roseto Espora em qualquer altura Cavaleiro tem 35 anos, há 16 anos de rodeio 16 motos ganha 4 automóveis Abriu aqui, eu quero ver, abriu a porteira, baixou Embora vai com Deus e Nossa Senhora Sensacional, meu povo, uma apaixonada de mundo metrão Osmar Augusto do céu pode pegar A vida do doutor Edição Matheus Suda, confirma a geração Simona vem outra gileteada em touros Vilmar Felipe da Silva, o moço bem de Paulo de Faria Alô dona parecida, alô seu abrilho Vai decorar o moço subcampeão de Barretos Vai embora menino Touro violenta, touro lobinho da companhia JC Abriu a porteira, vai embora menino Sensacional, monumentão, viu Mar Felipe, colosso, aperta o boi Meu Deus do céu, para lá, para cá De novo, desceu Ei loira, vem que eu vou te ensinar Que truco também é jogo de mulher Vou colocar meu zap no seu sete copa E fazer a espadinha ficar em pé Aqui não, xexéria Simona, guinaldo Marques, vendido um Jesus do Piracu Abriu a porteira, botaram a parada no furgão Vai embora aqui, máquina violenta Tá chovendo, bate palma pra ele Demais, sensacional, demais Casei com uma mulher que é um verdadeiro fulacão Faz amor comigo todo dia no sofá ou no colchão Faz a cama relar no teto e o teto relar no chão Gilberto Gomes vem de José Bonifácio É o esposo da dona Marli, o pai da Gisele Vem pra cavalo, sombra, potra, sombra Uma potra de 600 quilos É quarto de milha do céu, é Rodrigues Tropelo de Jaguariúna O dia que eu tô breve, pego pra educar Mãe bateu na cabeça, cavalo, bato na pá Mulher bateu no traseiro, a mão de pau pega Abriu uma ponteira, vai com Deus e Nossa Senhora Menino roncou na boca do balaio Vai embora Prodorio, entra contra sombra Barbaridade bate, puxa e fica Sarandio bate palma, viva com ele Demais, pode pegar Aê meu povo, das cachaças de Alambique já bebi todas que tem As mulheres que amei até hoje me querem bem Amei umas por paixão, com outras fiquei só por um dia Já saí com mulher séria, já saí com mulher vadia Não derrizada você, que eu já saí com a sua tia O bora, Marcelo Lombelo, vem de amparo, vem pra Tauro, Canadá Companhia FM Tauro, Canadá, pra ele, deu um soco na mão Balançou a cabeça, autorizou O ponteira, o Cimarã, anda por ali, abriu o cachorro Vai embora, vai com Deus e Nossa Senhora Agora que eu quero ver Segura, menino, segura, Marcelo Rodou em cima da mão, barbaridade monumental Pode pular Quem sai com mulher casada não respeita a própria vida Pode tomar uma sacada ou achar uma bala perdida Ae, loira, vem que eu vou te ensinar que truco também é jogo de mulher Vou colocar meu zap no seu sete copas e fazer a espadia ficar em pé A graça da BMW com caça de palinhos meninos de Piracicaba O bicho que mata o homem mora na toca do gato Vai mulher gemendo a cama e o homem correr pro mato Simbora, Rick Renner Ô mulher, vamos fazer um amor selvagem igual faz o gato Começa aqui no rodeio e acaba no meio do mato Ricardo Serviço, aqui vem, vem o moço de Piracicaba, terra do César e Paulinho Tudo bem? Tudo bem Tudo legal? Tudo legal Tem coragem de montar no touro? Tem Tem coragem? Tem Tem medo do touro? Do touro tem E do chifre? Também Há três coisas na vida que o homem brasileiro não come de colher Rapadura, melancia e perereca de mulher São três horas da manhã, o sol ainda está dormindo A morena está chorando, a loira está sorrindo A cama está gemendo e a casa está caindo Minha mulher e meu cavalo foram embora no mesmo dia No cavalo sinto saudade e na mulher sinto alegria Cavalo bom é difícil de arrumar Mulher bonita, mas arranja todo dia Aqui não, xexéia! Oh, muchacha! Há três coisas na vida que o homem brasileiro não come de colher Rapadura, melancia e perereca de mulher Rapadura, melancia e perereca de mulher A cidade na festa, portão à minha direita, rodeio e touros É touro imperador, uma máquina pesada, um touro violento São vinte e oito arrobas que vai decorar agora É a força brutal do animal contra a inteligência É a sabedoria do grande cavaleiro que vem Vem despontado na nota, vem pra ser campeão Vai pra que, gineteada, garoto? Primeiramente, pra Deus, a Nossa Senhora Aparecida Pra este povão presente, pra todas as crianças do Brasil Aí, mandando a gineteada pro povão Vai com Nossa Senhora Aparecida Que Deus lhe proteja Vai abrir a porteira, então Abriu a porteira, viajou, decolou, foi moratona Imperador, bate pra lá, pra cá Sensacional, monumentão Menino, é isso daí O povo que vibra, balança com ele Meu Deus do céu, pode ser no boi Gosto muito de churrasco Filé, picanha ou bisteca Mas a coisa que eu mais gosto é a carne de perereca